Que saudade que eu tenho de ti, Paris E do povo, do povo, do meu país Se eu pudesse viver em Paris, vivia Só a ti, só a ti eu cantaria Em Paris eu encontrei o povo da minha nação E em ti, Paris, deixei o meu coração Há fronteiras que separam a nação Da bandeira que tu tens no coração Não estranho, sou imigrante também Também tenho saudades da pátria mãe Em Paris eu encontrei o povo da minha nação E em ti, Paris, deixei o meu coração E em ti, Paris, deixei o meu coração Em Paris eu encontrei o povo da minha nação E em ti, Paris, deixei o meu coração Há fronteiras que separam a nação Da bandeira que tu tens no coração Não estranho, sou imigrante também Também tenho saudades da pátria mãe Em Paris eu encontrei o povo da minha nação E em ti, Paris, deixei o meu coração Em Paris eu encontrei o povo da minha nação E em ti, Paris, deixei o meu coração Em Paris eu encontrei o povo da minha nação Em Paris eu encontrei o povo da minha nação